Oi meninas, tuto pom! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu tô querendo iniciar o projeto de fazer maquiagem em vídeo aqui no canal. Então um tempo atrás eu comprei esses dois softbox da minha amiga Ludi. Eu comecei a fazer uns testes com essas lâmpadas, mas eu não gostei da qualidade. E também o meu tripé era muito pequeno. Olha lá, ele tadinho, pequenininho, veio do Brasil. Se eu quero fazer acontecer esse negócio, eu vou ter que investir querendo ou não nesse momento. Se eu quero uma coisa de qualidade. Então, comprei um tripé. Fiz o teste esse final de semana. Se você também me acompanhou, você viu alguns vídeos lá no Instagram. Arroba Emerson Paranaguá. Como eu comecei a editar o vídeo, eu não gostei da qualidade. Muito, muita sombra, muito escuro. E não é isso que eu quero proporcionar pra quem vai assistir. Eu não sei o que vai acontecer, por isso que eu quero coisa de qualidade. Então, eu comprei esse! Tchau! Eu comprei esse aqui da marca Yongnu. O modelo dele é o 608. É um ring light grande pra caramba. É um ring light leve. Tá vendo a minha cabeça? Então, ele tem um diâmetro bem bacana. Eu acho que é 56 de diâmetro. Ele é bem leve. Aqui atrás você pode colocar a bateria. Ou o carregador que eu comprei também. E além disso, vem um controle que você prende ele aqui atrás. Vamos testar junto. Porque se eu coloco esse controle lá na parte de trás, ele funciona. Então, deixa eu só ligar a minha outra luz aqui pra vocês verem como é a parte de trás. Tô vendo, vem um controle. E ó, já ligou o controle e a luz ali. Agora eu vou desligar essa luz. Não sei configurar ainda, preciso mexer, mas... Ai, que mara! Ó, então aqui eu... Aparentemente você tem que aprender a mexer. Eu vou comprar as pilhas hoje. Mas aí ele fica mais forte. Não tô vendo nenhuma diferença. Vai ficar uma luz aqui. Uma luz aqui. E aí, se eu vim assim no modelo, não vai fazer muita sombra. Ai, é tão legal! Ó, olha meu olhinho. Porque se eu venho só com o LED, ó. Ó. Tá vendo? É muita sombra que faz. Assim. Mas com a luz. Ó, faz menos sombra. Então é isso! Muito obrigada por assistir comigo. Muito obrigada por participar dessa nova conquista. Mas querendo ou não, é um produto caro. Então é uma conquista. E vamos ver como vai ser os próximos vídeos aqui do canal. Os próximos projetos. E me desejem boa sorte. Me mandem ideias do que vocês querem ver de maquiagem. Tá bom? Ou qualquer outro vídeo também. Tchau!